Aê, 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 não tem jeito não aí, só mandei lá atualizado, na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxo, porra Ô piranha, hoje eu tô louco de balão, já que ele supiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Já que ele supiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Ô piranha, hoje eu tô louco de balão, hoje eu tô louco de balão, hoje eu tô louco de Já que ele supiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Já que ele supiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Hoje eu tô louco de balão, hoje eu tô louco de balão, hoje eu tô louco de Já que ele supiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Já que ele supiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Joga a xereca pro alto, mulher, cê tá gostoso, faz a polição Já que ele supiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Joga a xereca pro alto, mulher, hoje eu tô louco de balão, hoje eu tô louco de Balão, hoje eu tô louco de balão, hoje eu tô louco de balão Vem louca de bala, maluca de bala, louca de bala, maluca de bala Toma, 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 toma baterada Toma, 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 toma baterada Toma, 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 toma baterada Toma, toma, toma baterada É o Jeff na vida Ô piranha, hoje eu tô louco de balão Hoje eu tô louco de balão Já que ele supiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Já que ele supiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Eu já tô louco de balão Hoje eu tô louco de balão Já que ele supiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Vem louca de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala Toma, 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 Toma Toma, 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 Toma Marterada